Bora! Hoje certamente é um daqueles dias que deixa a gente muito, mas muito hypado para o novo FIFA ou agora como a gente já sabe, EA Sports FC Uma das principais características desse novo EA Sports FC com certeza vai ser o Hypermotion 5 que é chamado de Hypermotion Volumetric que é capaz de traduzir as movimentações de um time na vida real em animações, formações ou seja, em cobrança de pênalti, falta ou carrinho, como se fossem animações naturais de jogo E isso é uma das coisas que vai mudar a cara do FIFA como a gente conhece transformando assim em um novo jogo EA Sports FC Mas vale a pena lembrar que o Hypermotion 5 é uma tecnologia exclusiva da nova geração Porém, não significa que não haverá aspectos do Hypermotion 5 na antiga geração e eu vou os comentando durante esse vídeo de hoje Mas antes de começar, já deixa o like, inscreva-se no canal e compartilha com os amigos que com certeza mais... Deixa eu ver quem que é o canal, o que vocês quiserem saber mais, ó É o canal do FIFA 3 de Brasil, tá? Quem quiser dar uma olhada para o cara, o cara é bravo Os vídeos como esse aqui virão logo logo Então já se inscreve e ativa a sinola para não perder as novidades do EA Sports FC Mas como eu vinha falando junto com vocês A leitura que a inteligência artificial do Hypermotion faz Foi possível ler mais de 1.200 jogadores diferentes em 800 partidas de futebol profissional Então todas as animações que a gente vai ver dentro do EA Sports FC Derivam de um jogo realmente profissional Trazendo assim identidade única E formas únicas de se movimentar com os braços, com as pernas, com a cabeça De muitos, mas muitos jogadores da vida real Deixa eu falar um negócio pra vocês Se todo jogador vai ter sua própria corrida, seu jeito de movimentar os braços e tal Seria então a lógica do body type Cada um vai ter seu body type ou não? Estou falando uma besteira Porque o que definia o corpo, o jeito do corpo corrido e tal era o body type Né? Então será um único, isso que eu estou falando Eu acho que... Obrigado rapaziada, que está fortalecendo o sub Isso é chamado de inteligência artificial mímica Os principais jogadores, mas ele falou que mais de 800 jogadores Então tipo, todos os jogadores que a gente usa vai ter O que não vai ter é o jogador que a gente não usa mesmo Então creio eu que eles colocaram Todos os jogadores das ligas principais do mundo vão ter esse body type único, mano Que a EA Sports fez e que vai trazer 1200 estilos de corrida, chute, passe Diferentes para os jogadores dentro do EA Sports FC E como vocês já podem notar nessa gameplay Já parece um pouco melhor relacionado ao FIFA 23 O Acelerate com certeza foi um dos aspectos que mais mudou a forma que a gente jogou Por exemplo O FIFA 23 Principalmente no em mais mudar o FIFA 23 O Acelerate Hum, isso aqui é a maior mentira da história Tipo assim ó É o que eu estou falando mano Vocês vão me desculpar Mas é por isso que eu não acredito nesses negócios da EA, tá ligado Toda vez que eu vou dar a minha opinião Eu sou bem crítico em relação a isso Porque assim Eu não sei se vocês vão conseguir compreender o meu lado mano Mas Ali está por exemplo Está Length controlado e explosivo Nem com a minha chibata quebrada no meio Que o Length corre mesmo tanto que Ou ganha um pouquinho de vantagem sobre o outro Mano Todo mundo que joga o FIFA 23 Sabe que o Length corre igual o demônio satanás Virado no Jirai Correndo da cruz do Espírito Santo Não tem como cara Não tem como cara Isso aqui olha pra você ver Dizendo eles que o Length corre um pouquinho Olha lá Olha lá Não, deixa eu te falar Esquece irmão Vai roubar pro diabo Vai mentir pra outra pessoa Entendeu? Eu você não vai mentir não Eu jogo Eu jogo o FIFA Desde o FIFA 14 Eu sei disso aí irmão Esquece Vai roubar Vai mentir pra outro irmão Entendeu? Eu vou comprar porque eu sei que o jogo é ruim E eu gosto do jogo Mas não adianta você mentir pra mim não cara Não precisa mentir pra mim Tempo FIFA 23 Principalmente no início de jogo Onde as cartas eram muito mais fracas Em relação ao fim do jogo agora Porém A EA Sports trouxe ao EA Sports a evolução do acelerate O acelerate 2.0 Que vai dar sete tipos diferentes de corrida dentro do jogo O qual podem mudar os aspectos de cada jogador Referentes ao seu corpo Agilidade Peso Altura E também Força O que vai dar Uma diferença maior A cada estilo de corrida Não mais Deixa eu te falar Deixa eu te falar um negócio Mano Se der uma diferença maior Nesse próximo FIFA Que já deu nesse Deixa eu te falar Imagina o seguinte Imagina o Zen Bolt Correndo contra a sua mãe pelada É mais ou menos A diferença que dá Do Do O Zen Bolt Contra o cara que é acelerado Nesse jogo aqui Se vai ser pior ainda No próximo jogo Acabou Aí acabou Nesse jogo aqui Quem é Zen Bolt aqui Não tem como Se for mais gritante Ainda acabou Irmão Dentro do jogo E uma das coisas Que o pessoal reclamava Bastante Dentro do FIFA 23 Era sobre A física da bola Que já havia sido Alterada sim No FIFA 23 Mas que ainda Era uma física Meio estranha Caralho Tem uma coisa Que eu nunca reclamei Eu nunca tinha percebido Vocês acham A física da bola Estranha Eu acho estranho O jeito que o Lennox Te corre Eu acho estranho O jeito que o juiz Rouba Eu acho estranho A física da bola Eu nunca Pra mim é normal Se tem uma coisa Que eu nunca vou reclamar Pelo menos dos que eu vi É Estranho pra mim É você ver o Peter Chex Ser o melhor atacante Do jogo Acho estranho a questão Da corrida dos bonecos Mas a bola Não sei lá Pra mim É normal Por isso A EA Sports Também usou Inteligência artificial Para entender Como a bola Se comporta Em um jogo Profissional E dentro Desses 800 jogos Pera aí Peraí 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 Você só vê se eu entendi A EA Agora de uma forma profissional Ela tá Ela fez pra entender O movimento da bola Eu explico A bola rola Se ela for pra frente Ela vai pra frente Se ela vai pra direita Ela vai pra direita Não tô entendendo Porra Terá melhores resultados Na curva da bola No kick Ou na fricção Ali depois de uma dividida E dessa forma A EA Sports Promete uma bola Muito mais física Dentro de EA Sports FC Falando em física Os corpos de jogadores Também foram relidos E refeitos Dentro de EA Sports FC Fazendo assim Que o jogo Possa ter Quem sabe Uma nova cara Mas a tecnologia Mais interessante Que a EA Sports Utilizou Dentro disso É o Kinect Physical Play Que é basicamente Isso que vocês Estão vendo na tela É uma tecnologia Que vai criar Mais disputa Em campo Entre os jogadores Não Peraí Peraí Não Eu não tô ouvindo isso não Mais disputa Do que já tem De bola sobrando Soco Dedada no rabo Dos caras Será que a EA Tá colocando o FC Ah FC Bicha Eu fui burro hein EA e FC Não Agora eu fui burro hein Agora que eu me toquei Eles tão dando spoiler E nós tão sendo burros Não tão pegando a Cara Isso aqui é conversa Boa de dormir Vocês vão me desculpar Vocês vão me desculpar Mas Com e sem a bola É uma evolução Das batalhas cibernéticas Do FIFA 22 Não peraí Batalha cibernética Transform Tá certo Eu comprei um Transform Agora o Transform Foi pra dentro do jogo E da batalha cibernética Do FIFA 23 Com os goleiros Fazendo com que Os jogadores Tenham animações Diferentes Referentes ao seu corpo Ou seja Um jogador mais forte Vai poder afastar Um pouco mais facilmente Um jogador Menos forte Não peraí Peraí Você não conhece O Vanja não Eu sei que você é gente boa O FIFA 3 Mas deixa eu te falar O negócio Não Peraí Cara Você não Você não tá vendo O Vanja Você não conhece O Vanja não Não vai ter isso não O que pode deixar o jogo Bem mais bem interessante Não vai ter isso aí Tem que jogar o EA Sports FC Já no lançamento Mas não tem aquela grana Pra comprar os clientes Do FIFA Era sobre as mãos Dos jogadores Onde a EA Sports Também utilizou Uma inteligência Agora sim Agora é uma área Que vai realmente mudar o jogo As mãos do jogador Bora Isso 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 Nasceu Que é uma tecnologia Criada Para recriar os movimentos Mais realistas As movimentações Das mãos dos jogadores Isso ajuda também Na adaptabilidade De uma corrida Ou quem sabe mesmo De uma cena fechada Dentro da gameplay Do EA Sports FC Mas que na minha opinião É mais uma coisa ali Pra encher um pouco De linguista A gente sabe Mas o resultado Pelo menos No trailer Ficou bem interessante Não quer não Já basta ir me enganando Você quer me enganar Você quer mentiroso também Colocou um real Tirou 50 mil Ah não Chega né Ainda sobre Características Dos jogadores E animações Variadas A EA Sports Também criou O Play Styles Como eu já falei Anteriormente pra vocês Porém O Play Styles Também tem uma variação Dentro do jogo Que é o Play Styles Mais Tá Ao que parece Esses dois modos O Play Styles E o Play Styles Mais Vão criar Mais ou menos 64 tipos Diferentes De animações Pra jogadores Em momentos específicos Da partida Seja em chutes Cabeçadas Passes Corridas Dribbles O Play Styles Mais vai conseguir Liberar Algumas animações Novas Pra gente Em diversos jogadores Dentro do jogo E essas animações Em alguns jogadores Como Vinícius Júnior Haaland E os jogadores Mais famosos Serão únicas Só aqueles jogadores Em específico Conseguirão fazer Aquelas animações Em específico Como eu já comentei Com vocês Anteriormente Nossa Que chute De filme Todo Que coisa feia Isso aqui Não Nossa Eu não ouvi Isso aqui Não Eu vou botar De novo Acho que vocês Não prestaram atenção Gerar Quem sabe Que jogadores Mais famosos Sejam mais importantes Pelas suas características Do que Quem sabe Pelas suas stats E é Entendi Em um jogo de futebol Os jogadores mais importantes Serão os que mexem a mão E tem movimentos únicos Do que propriamente Pelas suas habilidades No game Exatamente esse ponto Que a EA Sports Coloca aí Dentro do site Uma das coisas Que pode mudar Com certeza O modo que a gente Joga o EA Sports FC E principalmente O EA Sports FC Ultimate Team Outra coisa Que a EA Sports Se preocupou Dentro de EA Sports FC Foi na precisão Do passe Durante O jogo Segundo a EA Sports Isso aqui Não muda nem Com a minha chibata Irmão Eu escuto Essa conversa aqui Dentro do FIFA 10 Se a gente falar Vai mentir Pro demônio A gente vai ter Mais facilidade Em criar passes Para quebrar As linhas da defesa Quando o jogador Por exemplo Espera aí Só pra ti Espera aí Deixa eu te falar Esse jogo aqui O FIFA 23 Quando tinha Uma semana de jogo Os caras descobriam Um passe Da zaga Ele lançava Nas costas Do zagueiro E já era gol Vai ter coisa melhor Não sério Na moral Vai ter coisa melhor Que isso Tá acabando O jogo E até hoje Não tiraram O bug De lançamento Se melhorar O que já é Melhorável Não tem como Por exemplo Optar Por fazer Uma opção De passe No triângulo A direção Do passe Vai ser Mais precisa Digamos assim Eu entendi Eu entendi Que você está fazendo Uma promoção Gosto mais De você Seus vídeos É muito bom Mas já te falaram Você não pode Cara Você é uma propaganda Engenosa Você não pode Falar nunca Isso dá processo Para você Aí está acostumado Mas para você Que está falando Imagina Quantas pessoas Vão comprar o jogo Achando que você está Facilitando Para que você Quebre Ou faça Um passe Mais difícil Entre a defesa É uma coisa Que a EA Sports Implementou Dentro do EA Sports FC Mas que eu Pessoalmente Já estou achando Um pouquinho Apelão E eu quero saber Sua opinião Comenta aqui embaixo O que você achou Sobre o triângulo Ter melhorado Ainda mais Na sua precisão Dentro do EA Sports FC Uma das mecânicas Que também me chamou Muita atenção Foi a corrida Controlada Sim Você não entendeu Errado A corrida controlada Vai ser usada Logo depois Por exemplo De você dar um sprint Para a linha de fundo Ou quem sabe Correr para um contra-ataque E você precisar De um pouco mais De precisão Para driblar Em velocidade O seu adversário Apertando o botão R1 Ou RB O jogador Vai diminuir Um pouco A velocidade De corrida E dessa forma Vai possibilitar Que você conduza A bola Com mais agilidade E dessa forma Possa atacar O espaço livre Ou quem sabe Driblar Um adversário A sua Mas isso Não é Cara Assim Isso aqui Que era Essa aqui Era as novidades Da EA Mas tudo Que ele falou Que agora Tem Eles falaram Que é melhor O passo No outro Ele falou Que vai melhor Corrida Criativa Nossa Eles falaram Também Mano Até agora A única coisa Que eu vi De realmente Diferente É que os caras Vão mexer A mãozinha De fato Mesmo É a mãozinha Até agora Essa foi uma Das coisas Que eu gostei Bastante Junto Desse drible Que vocês Estão vendo O drible De toque duplo Que é muito Mas muito Interessante Mesmo Porém Eu entendo Que algumas Pessoas Possam Não gostar E a EA Sports Promete Corrigir Dois problemas Que a gente Tem dentro É esse brincou É isso que eu No FIFA Já faz Algum tempo Que algumas Pessoas notam Outras não A primeira Tem a ver Com as Divididas As Divididas Geralmente Lá no FIFA 23 Sobravam Muito Em algumas Vezes Mais Menos Do que Em outros Fifas Isso Vem melhorando Continuamente Dentro do Jogo Porém Ainda É um Pouco Ruim Porém Mais Uma Vez Esse Ana EA Sports Promete Um Possession Tackles Que Se Eu Dá Que é basicamente Que ao fazer Uma interceptação A bola Vai ficar Mais presa Ao pé Do jogador Que faz Essa interceptação Possibilitando Assim Um domínio Melhor Dele Enquanto Ele faz Um carrinho Ou quem sabe Mesmo Uma dividida Em pé Se realmente Está mostrando Vai ser Interessante Mas eu Lembro Vocês Que lá No trailer Do FIFA 23 A gente Já teve Alguma Coisa Parecida E que No fim Não melhorou Tanto Assim Os Tackles Mas Como Falei Durante Os Anos Tem Melhorado Continuamente Porém Ainda É Bem Ruizinho No FIFA 23 Outra Coisa Que a EA Sports Promete Melhorar Dentro Do FIFA EA Sports FC Eu Estou Chamando De FIFA Mas EA Sports FC A gente Sabe É A responsabilidade Do Chute Que Algumas Vezes Dentro Do Meio Que Dá Uma Engasgada Ali E Não Consegue Chutar Dentro Do EA Sports FC EA Sports Disse Que O Tempo De delay Ao concluir Uma Finalização Ou Um Passe Vai Diminuir Então Vai ser Muito Mais Rápido Em Relação Ao FIFA 23 A Conclusão De Um Chute Ou A Conclusão De Um Passe Vamos Esperar Para Ver Se Realmente Eles Vão Corrigir Esses Dois Problemas Que 325 Milhões De Movimento Com A Perna Cada Jogador Vai Ter Um Movimento Diferente Vai Ter O Raro Efeito Do A Se Vai Passar Mal De A De Efeito Se O De Dois Teco Teco Brico Teco O Cara Toca De Duas Vezes Seguida Vai Ter Vai Ter German Cross Lá Da Zaga O Jogador Se Espirrar O Movimento Vai Ser Único E Na Hora De Chutar Vai Ser Rápido Com Esse Tanto De Coisa Adicionada Ao Movimento Jogador Na Hora De Chutar Vai Ser Rápido Se Eles Adicionou Só O Happy Motion Nesse FIFA Os Caras Já Ficou Com Problema Mental Imagina Com 80 Vezes Mais Do Que Já Tem No Jogo Acabam Por Aqui Tá A A Gente A Tem Uma Mudança Nos Pênaltis Por Exemplo Agora Você Vai Ter Cinco Formas Diferentes De Defender Um Pênaltis Antes Era A Pênaltis Só Renovou O Subi Por Quatro Meses E Lá Vai Meus 300 Céus De Ralo KKK Um Pênaltis Chutado Embaixo Em Cima Ou Em Qualquer Lugar Do Gol Por Agora A Gente Vai Ter Cinco Zonas Para Defender Um Gol O Superior Esquerdo O Inferior Esquerdo Centro Superior Direito E Inferior Direito Dessa Forma Vai Ficar Muito Mais Difícil Segundo Quem Jogou O Jogo De Defender Um Pênaltis O Que Vai Ser Bem Interessante Mas Lembrando Que Essa Mecânica Já Tinha Em Outros Jogos Do Fifa Que Foi Tirado No Favente Três E A Gente Não Sabe Por Que Além Disso Ao Fazer Um Fake Shot Agora É Possível Implementar Outros Dribles Como Esses Que Vocês Estão Vendo Na Tela O Que Deixará O Jogo Com Certeza Um Pouco Mais Inteligente Digamos Assim Ou Um Pouco Mais Bugado Mesmo Como A Gente Gosta De Falar Mas Vamos Ver Como Isso Realmente Vai Funcionar A Vista Isso Parece Uma Coisa Muito Mas Muito Usual Porém Vamos Ver Como No Canal Então Inscreva-se Ativa A sinola Que Com Certeza Mais Vídeos Com Outras Novidades Do Gameplay Novidades Visuais Também Virão Aqui No Canal Então Inscreva-se Deixa O Like Manda Para Aquele Seu Amigo Que Está Afim De Saber Das Novidades Do EA Sports FC Até Uma Próxima E Valeu Meu Meu Deus Será Que Esse Esse Time Do Chelsea Aqui Teve Intoxicação Alimentar Geral Porque Tipo Os caras Estão Cagados Estão 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 Olha Quanto Ele Sai Atrás Olha Quanto Olha Quanto Olha Aqui Olha Quanto Pro Vite Sai Atrás Mano Ó Nossa Tchau é cara minha regaça do ou cinco reais lirão acredito mais em propagandas de aumento peniano do que em melhorias que a ia vai fazer no Fifa a batida de falta ficou bonita mano se realmente foi isso aí as cabeçadas tão mentirosa hein você viu isso e as cabeçadas que tá também eu vi a chapada tá até agora acho que é uma mudança que eu vi foi a chapada não a chapada tá a chapada tá aqui chapada hein mano chapada do nenê mano uma coisa tem que tirar o chapéu né mano a EA pra poder fazer o marketing ela é boa porque ela consegue ganar a gente todo ano né velho isso assim não é indiscutível mano e aí e aí e aí